Esse é meu guio Ele é o nosso amigo da saúde do programa Ele é o exemplo da saúde Personal trainer, professor de educação física Nosso querido André Amaral Falando tudo sobre os tops do vôlei Esse é meu guio Bem-vindos ao Conexão Saúde Eu sou o professor André Amaral E hoje estou aqui no Maracanãzinho E vou bater um papo com a equipe líder Da Superliga de Vôlei O RJX Vamos conferir? Conexão Saúde com o preparador físico do time do Rio de Janeiro Felipe Costa Felipe, tudo bem? Tudo bem Felipe, eu queria saber um pouco do planejamento da tua equipe Enfim, nosso planejamento basicamente Constitui na fase pré-competição E durante a competição Seria uma pré-temporada Uma pré-temporada E dura em média Quando você tem um ano cheio Um ano cheio que seria o ano cheio Quando os atletas da seleção Eles chegam no começo da temporada do clube Geralmente eles chegam no final da temporada No meio da temporada Então você preparar é mais complicado Você utiliza o que eles fizeram na seleção E esse ano foi um ano ímpar pra gente Que a Olimpíada acabou cedo E esse ano de 2012, 2013, né? A temporada Então a gente conseguiu Preconizar essa pré-temporada com eles também De dois meses Que é uma parte aeróbica, que é trabalhada Parte de coordenação Profilaxia de lesões Enfim, engloba toda essa parte E agora a gente está na fase de competição A gente mantém esse trabalho que foi feito Durante a pré-temporada Legal, musculação é a base do trabalho, né? Musculação é o nosso carro-chefe aqui A força em todos os momentos ali Preconizando o trabalho Porque o vôleibol Principalmente o masculino É muita força E movimentos curtos e rápidos Então o cara tem que estar ali bem Com a força em dia Bem estabilizada Pra poder Da melhor maneira possível Ajudar nessa equipe aí Gasto energético Em treinamento E no jogo Qual o maior gasto energético? Assim, o gasto energético Num jogo de 3x7 Ele é bem curto Até porque o jogo Ele é totalmente anaeróbica Os espaços ali são curtos Estímulos, né? E no treinamento Ele é maior por quê? Porque a gente sempre treina Acima do nível de jogo A não ser que seja um 3x2 Um jogo mais longo Que tem um estresse emocional muito grande Enfim, uma sobrecarga De movimentos repetivos Ele pode até se comparar Mas no treinamento A exigência com certeza É muito maior do que no jogo Você tem uma média Mais ou menos De gasto energético De treinamento? Assim, por hora Depende da intensidade De cada posição ali Mas a gente pode colocar uma média Um levantador De 200 a 300 calorias por hora ali Eu acho Uma média Vamos botar assim Nessa média aí Legal Doping no esporte Qual a tua visão do doping no esporte? Totalmente contra, né? Porque a gente treina pra isso Senão seria muito fácil Chegar ali Comprar algum medicamento E se sobressair Acho que o treinamento Tá aí pra isso E totalmente contra As drogas Enfim Principalmente esse doping Que suja Qualquer tipo de esporte, né? Perfeito Filipe Costa Gente Carioca Rio de Janeiro Filipe, valeu Valeu, muito obrigado Conexão Saúde Com o atleta Dante Amaral Dante, tudo bem? Tudo ótimo Prazer aqui Falar com vocês Sempre privilégio Até conversar Discutir um pouco de De vôleibol aí com vocês Legal Dante, fala um pouco Da tua trajetória no esporte Que é grandiosa Sim, eu comecei Muito cedo Meu pai É professor de questão física Também Minha mãe sempre foi Apaixonada por vôlei E nós lá em casa Sempre buscamos o esporte Meu pai sempre direcionou A gente E meus irmãos Pra ir pro esporte E desde os meus oito anos Competia fazer natação Dos oito aos quatorze anos Eu tive índice Pra disputar o brasileiro De natação Aí nos quatorze anos Que eu fui pro vôleibol Em Goiás Em Tumbiara Que meu pai era Técnico de um time lá E de quatorze anos Fui pra seleção Goiânia Disputei o brasileiro Fui pra seleção Brasileira Da minha categoria E depois Profissionalmente Fui pra Três Corações Meu primeiro time profissional Que eu joguei Quantas Olimpíadas no currículo? Quantas medalhas? Eu tô com quatro Olimpíadas Sidney Atenas Pequim Londres E três medalhas Duas de Prato E uma de ouro Legal Rio de Janeiro Tem possibilidade também Ou não De jogar? Temos Temos O Rio Hoje Tá com um plantel bacana Maravilhoso Um ótimo projeto Temos jogadores Temos peças Pra chegar Numa final E ser campeão E eu acredito Que se a gente continuar Trabalhando Do jeito que nós estamos Trabalhando Temos grande chance De chegar No objetivo maior Que é ser campeão Da Superliga O que que o time Líder do campeonato Pode melhorar? Várias coisas Por exemplo Tem que manter Sempre o teu Side out Side out Quer dizer Passe Recepção E ataque Levantamento e ataque Se nós conseguirmos Manter isso Nós temos um poder Muito forte De atacante Temos vários Atacantes maravilhosos Aqui no Rio de Janeiro Se nós conseguirmos Continuar Nesse nível Temos grandes chances E melhorar um pouco O relacionamento Saque e defesa Eu acho que é aí Que também tá A grande questão Do nosso time Quando nós conseguimos Sacar muito bem Nós Teoricamente Vamos fazer vários pontos De bloqueio E nos últimos jogos Estamos oscilando um pouco Nesses dois fundamentos Atualmente O campeonato Tá muito nivelado Atletas na tua posição Que jogam assim Altíssimo nível Que você Destacaria? Eu Do Murilo Lógico Do Sesi Eu gosto Do Felipe Que joga no Cruzeiro Gosto muito Do Maurício Que tá lá também No Cruzeiro Tem Tiago Alves Que não é Na minha função Que é Um ponteiro passador O Tiago Já é um ponteiro Mais atacante Diferente de mim Do Murilo Desse que eu tô citando Tem um menino Muito novo Que no Sesi Que chama Ari Esse menino Me chamou Muita atenção Menino É clássico Um jogador Um jogador Jovem Você vê que ele faz As coisas tudo Com facilidade Esse moleque Me chamou Muita atenção Enfim São essa turma Que vai vir Segurar a onda Pra gente Por muito tempo Legal Dante Amaral Aqui no Conexão Saúde Dante Obrigado pela tua participação Obrigado por ter aberto O espaço aqui pra gente E bater um papo comigo Com certeza Valeu Obrigado É sempre um prazer Precisando Estamos aí Gente carioca Valeu Um abraço Conexão Saúde Aqui com o meu amigo E responsável Por estar aqui O Nutt Nutt, tudo bem? Tudo ótimo André Prazer aí Estar falando com vocês Nutt Preparador físico Agora como auxiliar técnico Da equipe do RJX Qual a diferença de função? Olha A minha função Eu oscilo as funções Justamente porque A equipe é uma equipe Muito forte Muito boa De comissão técnica Também E não só de jogadores Então em determinados momentos O preparador físico Por exemplo Estava com a seleção brasileira juvenil Eu cumpri essa função Na equipe de preparador físico Assim que o preparador físico Chegou aqui Novamente da seleção Eu passei pra ser assistente técnico Enfim A gente fica mudando as posições De acordo com Com o que a gente tem na equipe Entendi Seleção brasileira Também você atua Como auxiliar técnico Do Bernardo? Também Já tem nove anos Que eu atuo Como auxiliar técnico Do Bernardo Estive na Olimpíada Agora em 2012 Foi uma excelente experiência Enfim Estando ao lado da seleção brasileira Abre portas Pra gente estar Trabalhando em outros mercados Por exemplo Já tive a oportunidade De trabalhar no Japão Por estar trabalhando Com a seleção brasileira Qual a diferença de trabalhar Qual liderança da equipe É fruto do que nós plantamos Desde o primeiro dia de treinamento De 2012 Que nós plantamos Pra chegar Acho que a gente vem fazendo Um excelente trabalho A equipe vem se comportando super bem Estamos a maior parte do tempo Liderando o campeonato Enfim Tivemos alguns tropeços Mas essas partes do campeonato Acredito que nós somos Um dos grandes favoritos ao título Não digo favorito Porque tem outros times Muito bons contra a gente Legal Nute Gente Carioca Nute Obrigado pela tua participação Obrigado por ter aberto a porta Aqui pra mim Valeu Ok Vou tratar aberto pra todos vocês Quando vocês quiserem vir Valeu Gente Carioca Nute Conexão Saúde Um abraço